Olha, vamos compartilhar a solidariedade. Nos dias 9 e 10 de novembro, a Difusora e o SBT estarão unidos pelos 15 anos do Teleton. E essa corrente do bem já começou e você pode ajudar as crianças da AACD. Ligue para 0500 12345 05 e 26 reais. Para doar 15 reais, ligue para 0500 12345 15. Para doar acima de 20 reais, 0800 775 2012. Ou para doar qualquer valor acima desse Teleton, acima desse, acesse teleton.org.br. Está vendo aí o recadinho? Teleton, 15 anos, dias 9 e 10 de novembro, compartilha a solidariedade e a Difusora. Olha, já temos o nome dos bonecos, é porque eles... É? Ah, tem um VT, é Tonzinho e Nina. E Nina estão escolhendo o nome da menina que está sentada na cadeira de roda, né não? É o público que está escolhendo. Quer ver? Veja o VT aí, vamos olhar, deixa eu ver. Chegou a hora de compartilhar a solidariedade. Você já pode ajudar as crianças da ACD e levar para casa um desses lindos bonecos. Acessando o site ou ligando para 0800 775 2012 e doando 60 reais, você ganha o Tonzinho ou a Nina. Já para ganhar a boneca dos 15 anos do Teleton, dois 70 reais. Ou para ganhar os três, a doação deve ser acima de 160 reais. Teleton, dias 9 e 10 de novembro no SBT.